Oi gente, eu sou a Ninha, e eu sou a Mami, e hoje em Tecno, Squid Game de Among Us. Olha só isso galera, é um novo jogo, e nós vamos entrar para a partida já já, para vocês verem como é que é o Squid Game aqui no Among Us. Já, estrelinhas, vamos já entrar aqui na partida, 3, 2, 1. Bora, vamos ver qual vai ser as nossas tarefas. Você tá mais apto, né? Impostor! Você é impostor, Ninha, que massa! Ai gente, você foi pra mim, Ana. Eu vou pedir que eu vou fazer as tarefas aqui, ó. Isso. Tem que fingir, né? Isso mesmo. Vamos fingir. Até porque tem outra pessoa aqui perto, cadê o cartão? Sim. Eu não posso... Ah, você não consegue pegar. Vai, pega a menina que ficou lá sozinha! Não, falta aqui ó, 10, 9, 8. Ah, tá. E tem que matar sozinho, entendeu, mano? Então, eu falei, aquela menina tava lá sozinha. Então, eu vou encontrar outras pessoas. Vamos ver se a gente encontra um amiguinho aqui. Tem um amiguinho aqui, tá junto. Oi, amiguinho. Vai! Eu não posso! Por quê? Senão, eles vão descobrir que eu sou o impostor. Não, eu não quero ver o mapa. Eu quero alguém para eu derrotar. Vai, você precisa! Você precisa sabotar primeiro. Não, ali... Ah, tá. Foi. Eu vou botar aqui, ó. Eu reportei o corpo morto. Agora, eu vou aqui, ó. Votar em alguém. Peraí, ainda não começou a votação. Faltam 12 segundos. Ah, tá. Vamos fazer um trabalho bem feito, né, galera? Aqui no Squid Games, pra gente conseguir encontrar a batatinha frita. Squid Games, a mão guiando, né? Que lá no começo, vocês já viram que tinha os assassinos. Tinha os participantes, né? Sim. Ô, meu Deus. Vai, vota! Que é ela com ela. Ah! Pega a mão se eu disser que eu tô amando isso. Sim, não. Eu vou libertar você! Ai! Pega a mão, sim. Abriu a votação. Vota em alguém que já votaram isso. Ah, 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 ah. Essa é a estratégia, né? Sempre votar em alguém que já votaram. Ó, aparece quem, ó. Eu fui a que reportei o corpo. E alguém votou em você. Será? Aham. Não, fui eu que votei. Ah, tá, tá. Entendeu? Aparece quem já votou. Ó, e vote. E vote. E vote. E vote, e vote, e vote, e vote, e vote. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Será que a gente cria uma aninha? Ai, deu um empate aqui, ó. Entre dois. Ufa, Maria. Ufa, meh. Não fomos reportados. Dois impostores permanecem. Boa, bora. Caso eu e o meu amigo, que eu não sei quem é. Eu não sei quem é. Eu não me enganou. Vamos sabotar alguma coisa enquanto dá o tempo, entendeu? Sim. Vê ali onde tem coisa pra você sabotar. Eu não posso ir aqui, ó, enquanto que eles estiverem. Mas eu não vou ali. Onde que eu posso sabotar, gente? Isso. Onde eu posso sabotar? Ali, ó. Ali nas armas, ó. Vai no mapa, vai no mapa. Tô olhando. Isso. Aqui. Passa o botão aqui. Sabotei. Sabotei? Aí. Acho que sim. Aham, sim. Sabotei aqui, né? Sim, sim, sim. O azul tá aqui sozinho. Não reporta, não reporta. Ah. Tem que reportar. Mas aí eles vão achar que você tá reportando demais. Ó, não posso responder que eu não presenciou o fato chegando agora. Verdade. Né? Ó, é o verde, é o meu amiguinho. Eu acho que eles vão dizer, ah, ela tá sempre reportando. Então é ela. Então, mas eu tenho que ficar, tipo, num lugar bem escondido que ninguém achar. Eu tô sentindo que você vai ser expulsa dessa vez, Aninha. Também tô achando. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acho que a Aninha vai... Ixi. Ninguém votou. Ai, meu Deus. Vem votar, galera. Esse saiu. Esse aqui, ó, que tá saindo. Já saiu. Três, quatro. Só falta um votar. Eu tô sentindo que a Aninha vai ser expulsa do jogo agora. Eu acho que não. Mãe, você tem que ser confiante. Deu empate. De novo. Aninha está sendo salva pelos empates, galera. Vamos ver se agora você vence. Olha que lindo. Vai lá. Meu Deus. Onde está? Olha meus perninhos mais chines. Tá muito bonitinha. Aqui é a Frozen. Não, a policial. Corre. Ah, ele é bandido, ó. Ele é impostor, com o nome vermelho. Ah, tá. Eu estou seguindo ele. Não, não vai junto. Não vai junto. Não vai junto. Vai. Vai pra outro lugar. Isso. Disse a bota. Não consegue dizer. Ali é a Frozen. Vai atrás da Frozen. Vamos tirar o Letty Goal, que tá tão frio. E a gente quer que chegue o verão logo. Tira o Letty Goal daqui. Tira. Mãe, é outro cabelo mesmo. Letty Goal. Letty Goal. Mãe, é a Elsa, não é o Letty Goal. Então, a Elsa é a Letty Goal. Vem cá, Letty Goal. Você vai morar onde é quentinho. Vitor! Joguem um emblema, emblema. Isso aí, galera. Será que você gostou aqui do Among Us, do Squid Game, já deixa o like. Se inscreve. E ativa o sininho das notificações. É isso aí. Um beijo da Mamis. E um beijo da Aninha. Tchau, tchau. Tchau. Mua!